Boa tarde professor Gustavo e colegas, esse vídeo meu me fez lembrar muito do meu irmão que já faleceu em 2007 era a música que ele mais gostava de cantar e tocar no violão me desculpem os deslizes, solo da música A Casa do Sol Nascente A Casa do Sol Nascente Bens fazendo as coisas com calma, fazendo o solo da música com calma isso aí é muito importante para poder acertar com mais precisão A casa dos meus sonhos é feita de devoção e vive sempre cheia de amor Amor e amor Fazendo o solo e homenageando seu irmão também né Então a música também tem isso né, a música ela tem um poder muito grande da gente poder reativar memórias, lembrar de pessoas né, a gente dependendo da música a gente lembra de alguma situação da nossa vida e uma música marcou aquela situação ou às vezes com alguma pessoa mesmo que a gente tenha um afeto e também junto com a lembrança daquela pessoa, vem uma música junto a música Ah